E aí galerinha, como vai vocês? Sou José Nilson Rodrigues do Busão de Natal E nesse vídeo vocês vão aprender as curiosidades de um chassi Volkswagen na empresa Transportes Guanabara Como ela surgiu, qual foi o último carro que rodou com esse chassi Claro, primeiro, hoje a Transportes Guanabara tem uma frota 100% necessita Mas nem sempre foi assim A Volkswagen, ela criou uma parte de sua fábrica para a fabricação de chassi de ônibus Em abril de 1993, então nasceu aí em 93, o Volkswagen Até que em 1999 a Transportes Guanabara pela primeira vez adquiriu o chassi Volkswagen Modelos 26, 210 Esses carros vieram no modelo Coministil E foram a partir desses 10 veículos Que a empresa começou a ter o Volkswagen na frota Só que ele não tem só esses 10 veículos Mas outros veículos, eu não tenho a contagem exata ou correta Mas aí todos os 5 a 4 ônibus Do tipo micro, micro ônibus Isso mesmo, o primeiro micro ônibus Propriamente dito, do modelo Sênio GV Eles eram fogos, na época, esses carros Eles vieram com uma pintura diferente do leal de transporte Guanabara Por quê? Porque faziam no quarto do projeto os 400 anos de Natal Lá, essa reforma é a cidade que é feita Via do Tumbo E a gente vai para comemorar os 4 séculos da cidade E a Guanabara, junto com a Conceição Algumas empresas também aderiram ao projeto dos 400 anos E trouxeram veículos novos com uma pintura diferente Que lembrasse essa data E marcar essa data entre Guanabara e Conceição Não foram diferentes Eles lançaram um novo serviço chamado Ligerinho E os primeiros Ligerinhos de Natal eram fogos E tinham essa pintura dos 400 anos E esses carros que não duraram muito tempo No caso da Guanabara em específico E a Conceição, vamos falar da Guanabara Eles não duraram muito tempo não No ano seguinte já vieram mais ônibus para o projeto Ligerinho Perdão, mais micro-ônibus para o projeto Ligerinho E já vieram na plataforma Mercedes-Benz Que a gente também lançou no chassi Para concorrer com a Volkswagen E a pintura dos carros já teve aquele famoso coelhinho Que todo o Volkswagen se lembra E que fortificou o nome dos micro-ônibus Ligerinho Todo micro-ônibus que o pessoal vai ver O carro já lidava com o Ligerinho Além de todo o mundo desses sistemas Que eram transportes da Guanabara E esses Ligerinho CNG20 que também a empresa comprou em 99 A Guanabara também comprou os carros urbanos Modelo urbanos Eram diversos carros Em torno de... É que eu não tenho um número preciso E hoje meus amigos mais antigos da empresa também Não sei por isso mesmo Mas eram muitos carros Eram assim, sete carros E infelizmente Esses carros Parte deles Passaram a integrar Só da Express Oceano E na época Estava se planilhando De forma acelerada Então ficou apenas um carro Dez churias E um carro Dez churias E um carro dez quarenta e quatro Desses modelos Com chassi Vox Vox Dezesseis Um dos carros de teste Colocou o carro para rodar na linha O carro era do modelo Comil e Svel E esse carro rodou na 77 Só que não agradou a empresa Porém o chassi 17630 Agradou Então a empresa comprou Sete unidades Sendo dois deles Do 37630 E cinco deles Do modelo 15690 Todos esses sete carros Eram da carroceria Caio dos carros Os dois 17630 Ficaram sendo Ondeu a parte do S22 E o escondido Ficaram sendo Dois E esses dois Super Voltaram A 10 mil Para 9 mil De 2016 E esse 1722 Rodaram até 10 mil Para o início De 2016 E esses carros Foram desativados Pois é Foram desativados Hoje a empresa Tem Como eu disse No início Do vídeo Uma frota 100% Mercedes Então galera É isso aí Depois de tanto tempo Sem gravar vídeo Para vocês Hoje eu teria falado Sobre Volkswagen Na entrada Do transporte Panava E eu espero Que vocês tenham Um bom dado Do vídeo Nas fotos Que eu parto Com vocês E Deixe seu comentário Cara Você achou Que eu preciso melhorar Que eu preciso fazer No outro vídeo Tem uma sugestão De tema Também Isso daí Para mim É muito importante Você tem noção Do que é interessante Isso aí Certo Se eu show Eu tenho aquele like Eu volto A fazer Porque aí Eu vou saber Realmente Se o programa É importante Se merece Se continuar Então Tê aqui o like Se puder compartilhar Nas redes sociais Não tem problema Não Obrigado por assistir Esse vídeo Até aqui Qualquer coisa Vocês podem Ajudar nas nossas Edes sociais Lá O Busão Do Natal Ponto com Lá você vai encontrar A nossa A nossa Fanpage Nosso Instagram Nosso Instagram Arroba Busão Do Natal Que agora Temos Nosso primeiro Carto Finalmente Muito obrigado A todos Vocês Que foi Que a atividade Seja no Instagram Seja no Facebook É muito grande E eu gosto Disso Eu gosto Disso Demais Então galera Forta abraço E valeu